Essa semana promete, vai ser muito quente e eu vou mostrar na análise de hoje tudo que eu estou enxergando nesse momento e qual que é a minha estratégia para navegar nos próximos dias aí nesse temporal que vai ser o mercado. Então vamos dar uma olhada, não se esqueça se você gosta dos conteúdos do canal, está acompanhando há mais tempo, já deixa aquele like para apoiar, extremamente importante. Se você não está inscrito ainda, se inscreve, ativa as notificações e participe também do grupo do Telegram. E quem quer acompanhar mais de perto aqui as análises mais frequentes aqui do Bitcoin e também altcoins, não deixe de participar, que ainda virá membro aqui do canal ou então participar do grupo VIP que é gratuito para traders afiliados. Eu vou deixar o link aqui no comentário fixado, aproveite aqui, é uma excelente oportunidade porque pessoal, a gente está aqui agora que nem Copa do Mundo, a gente está na preparação da Copa do Mundo quando ela chegar em 2024, 2025, a gente tem que estar preparado, ter acumulado bastante Bitcoin, esse aqui é o meu convite a você a participar dessa preparação aí para poder comemorar e levantar a taça lá em 2026 com muito Bitcoin no bolso. Então é isso, assim como mercados também pessoal, Copa do Mundo é a mesma coisa, a gente tem períodos, ciclos, a gente está aqui agora num ciclo de baixa e quem se preparar aqui nesse momento vai poder cantar a vitória mais lá na frente. Então vamos lá, o que eu estou enxergando para o Bitcoin aqui agora pessoal? Eu tracei aqui algumas regiões de oferta e demanda, então aqui essa zona aqui, até a região dos 15 mil dólares, 15.300 mais ou menos para mim é uma região sim de, aqui de, no caso demanda aqui para o Bitcoin, e aqui a partir da região dos 17.400 para cima até a região dos 17.800 aqui é uma região que a gente tem uma região de, no caso oferta 1 aqui, e oferta 2 é essa zona mais acima que é a região que eu estou com o de olho aqui também para uma possível realização de vendas aqui para o Bitcoin, mas ainda está longe da gente chegar nessas zonas aqui por enquanto, enquanto isso não acontecer, eu atualizo vocês à medida que for acontecendo, porque quando chegar aqui pode ser que as coisas mudem, então o mercado é muito dinâmico, o que eu falar para vocês aqui hoje, daqui a dois dias pode não valer mais, então porque os indicadores mudam, o sentimento do mercado muda também, então o que eu estou chegando nesse momento aqui, no dia 12 de dezembro, nesse momento é que a gente tem essas zonas aqui de demanda e supply aqui, oferta e demanda para o Bitcoin, são as zonas que eu estou interessado em comprar mais pesado, realizar aqui então vendas nessas regiões mais acima, pessoal. Então, desenho o gráfico com vocês aí, eu já vim falar sobre essas regiões aqui de 17.400 para cima, até a região 17.300 já pode contar também, a região para mim aqui que tem bastante resistência é essa região que tem fechamento de candles aqui diários para o Bitcoin, pode dar uma olhadinha aqui que fechou candle diário nessa zona próxima de 17.600, então vai ser uma resistência forte, fechamento de candle, pessoal, extremamente importante, vocês acompanharem aqui o diário com certeza é algo importante. Eu estou olhando aqui o semanal, vou te dar uma olhadinha no semanal para o Bitcoin, aqui ficou esse doji também, um candle bem chato, que mostra a indefinição do mercado, fechamento semanal, então realmente complicado e está com um risco aqui também de deixar esse candle aqui de quase um martelo invertido nesse momento aqui agora, mas obviamente vai faltar muito tempo para fechar essa semana, muita coisa pode acontecer, mas vamos baixar o tempo gráfico aqui, antes do diário, deixa eu fazer mais uma coisa para vocês, é o que eu estou de olho pessoal aqui, é esse canalzinho que o Bitcoin está formando aqui, a gente está querendo perder essas zonas aí dos 16.800, se a gente começar a perder isso aqui agora, realmente a coisa pode ficar complicada e voltar para essa zona próxima dos 16.000 dólares, isso que eu estou enxergando aqui agora é no diário, então realmente essa zona aqui dos 16.800 de novo é uma zona que a gente tem que ficar atento aí, se perder aqui a coisa realmente desanda, a gente vai ter que ficar de olho aqui ou buscar realmente entrar em shorts, mas eu não gosto de entrar em shorts desses rompimentos aqui pessoal, porque tem muito rompimento falso, então no diário eu não estou muito usando esses quêndulos aqui, eu uso mais como regiões realmente de resistência aqui, suportes resistências é como eu enxergo aqui esses quêndulos diários, mas para mim a gente perder essa aqui, fechar o diário abaixo dos 16.800 para mim é um sinal que sim, a gente vai buscar aqui regiões aqui abaixo de novo nos 16.000 dólares aqui é o que eu estou de olho, no 4 horas aqui tem algo que eu quero mostrar para vocês que está me preocupando aqui no canal, muitas pessoas comentam sobre isso inclusive no grupo Telegram e o que eu estou enxergando nessa zona aqui pessoal, o que vocês enxergam aqui nessa região para o Bitcoin, o que eu estou enxergando é exatamente isso aqui, algumas pessoas vão dar até risada aqui que não gostam de ver esse padrão, mas eu estou enxergando nesse momento aqui para o Bitcoin, vamos ver aqui, é um padrão de diamante pessoal, exatamente o que eu estou vendo aqui agora o Bitcoin, esse padrão de diamante formando, então aqui a gente tem basicamente isso aqui para o Bitcoin, você pode até desenhar no gráfico de vocês aí, então a região aqui que temos resistência, aqui também outro padrão de resistência aqui, e formando aqui esse diamantezinho aqui para o Bitcoin lindo aqui, que é um padrão que quando a gente forma num topo assim, pode gerar um padrão de reversão de tendência, então se ele forma num fundo, a gente tem uma possibilidade grande do Bitcoin voltar a subir, se ele forma num topo, a gente tem a possibilidade grande dele então reverter, a gente acabar então caindo, então essa aqui é a análise técnica que eu tenho aqui para o Bitcoin, se a gente traçar aqui então agora essas regiões aqui, essas resistências, a gente pode ver que esse diamante formado aqui, e a gente já rompeu inclusive aqui essa linha de tendência aqui formada, obviamente esses rompimentos aqui eles são, a gente tem que ver uma confirmação, ver realmente mais queda acontecendo, mas a projeção desse padrão seria mais ou menos isso aqui, a gente tem então a projeção aqui que buscaria nesse rompimento foi aqui, próximo a levar o Bitcoin é retestar essa linha amarela de baixo aqui na próxima região dos 16 mil, 16 mil e 400 dólares aqui é uma região que eu estou de olho, então essa aqui é a análise técnica que eu tenho para vocês aqui gráfica do Bitcoin, tá pessoal? Também aqui no 4 horas a gente tem essa resistência no RSI que eu comentei para vocês no último vídeo também, não vai ser fácil aqui o Bitcoin romper, e quem é membro do canal, ontem à noite eu fiz uma análise aí mostrando os pontos de liquidez aí para o Bitcoin, que ele foi buscar aqui exatamente essas zonas de liquidez, e aqui pessoal, eu basicamente encerrei o meu short, tá? Eu fechei aqui a posição de short completa nessa zona aqui, porque os próximos dias vão ser extremamente complicados, né? E eu vou estar interessado realmente a shortar o Bitcoin, voltar a shortar o Bitcoin se ele buscar aqui zonas mais para cima, a partir dos 17 mil e 100, eu posso voltar a escalar aos poucos aí ordens para o Bitcoin, tá? E caso ele voltar aqui para essa zona aí dos 16 mil dólares aqui, 16 mil e 400 para baixo, eu vou estar interessado já a realizar esses shorts, né? Ou então a começar a entrar e inverter a mão para longues, tá bom? Eu não estou esperando o Bitcoin aqui agora perder essa zona aqui, pessoal, dos 16 mil e 500, tá? Não nesse momento. Para o Bitcoin, para isso acontecer de fato, para o Bitcoin ele perder essas zonas aqui, pessoal, eu gostaria de ver a gente buscar essas zonas aqui de supply mais acima, tá? Então eu não quero, para mim não faz sentido nenhum o Bitcoin perder isso aqui, ainda mais aqui a gente está acumulando aqui nessa zona cerca de, agora são 35 dias, tá? Então eu estou estimando que isso aqui vai andar pelo menos essa zona aqui por mais aí uns 80 dias, 70, 70, 80 dias é o que eu estou estimando aqui para essa região, né? Então a gente pode formar aqui um cenário de acumulação ou de redistribuição, que eu estou acreditando que vai ser aqui realmente uma redistribuição, a gente vai buscar regiões mais abaixo. Mas para o Bitcoin, ele de fato perder essa zona aqui de oferta, a gente tem que buscar primeiro aqui, de demanda, desculpa, a gente tem que buscar essa zona de oferta aqui, pessoal. Quero ver bastante gente se liquidar daqui, muita compra mercado, para o mercado realmente depois fazer essa, fazer no caso essa pernada, tá? É como estou enxergando o mercado, tá? Nesses próximos movimentos aí, né? Obviamente, tá? Mas enquanto isso aqui não acontecer, realmente eu não consigo acreditar que essa zona aqui de demanda vai ser perdida. Eu tenho que ver muita gente comprando nessas zonas aqui, tá? Sendo forçada a comprar, né? As baleias jogando o preço para cima aqui nessa região, para poder acreditar que a gente vai perder essa zona de demanda aqui, obviamente, tá? Mas também não tem nada garantido que a gente poderia sim, obviamente, voltar aqui a subir, tá, pessoal? Isso aqui é possível de acontecer, a gente voltar aqui a subir, zona mais acima, é possível também. Então você tem que ter um stop aí formado e vou mostrar aqui os pontos de liquidez para a gente aqui acompanhar também, tá? O motivo que eu estou também é assim, não acreditando muito em movimentos altos para o Bitcoin aqui agora, pelo menos nesse momento, a gente está também nessa captulação dos mineradores que eu venho comentando para vocês há algum tempo. Então o Bitcoin tem dificuldade para poder subir, se vocês olharem todas as captulações aí que os mineradores, a gente teve bastante dificuldade de ver o preço fazendo grandes movimentos para cima, tá? Então isso me deixa mais bearish aí, né? E menos propício a buscar operações de long. Para eu buscar long, realmente tem que ter um risco retorno, né, pessoal? Então para buscar long agora, eu quero ver o Bitcoin buscando essas zonas de 16 mil dólares, 16 mil e pouco, tá? E para buscar shorts aí, para mim, vai ser em regiões de 17 mil e 100 já poderia ali, então 7 mil e 200, mas para mim é região de 17 mil ali, 500 por ali para cima, eu vou estar interessado realmente já escalando shorts aí, porque a gente pode sim ver isso acontecendo, né? O preço aqui buscando essa região de oferta aqui, depois, no caso, quando as vendas são realizadas aqui, muita gente comprando as baleias e vendendo aqui para as sardinhas nessa zona, depois a gente pode sim perder aqui como aconteceu, inclusive aqui, ó, a gente viu aqui nessas regiões aqui o Bitcoin subiu, basicamente aqui as baleias forçando aqui as sardinhas a comprarem a mercado e o preço depois foi só, né, caindo aqui praticamente, né? Então, é o que eu estou enxergando aqui agora para o Bitcoin, tá, pessoal? Então, essa aqui é a minha análise mais técnica e gráfica, bem simples, né? Quem for membro do canal, hoje à noite vai ter updates aqui mais detalhados, coisas que eu não falei aqui agora no vídeo de hoje, porque senão fica um vídeo muito maçante, complicado, mas comente abaixo também se você tem alguma dúvida específica que eu vou estar respondendo todos os comentários aqui abaixo do YouTube, sem exceção, tá bom? Então, vamos falar aqui primeiro, antes de entrar na parte da SP500 do índice do dólar, antes de entrar aqui na manipulação do Bitcoin aqui, tá, eu quero comentar rapidamente sobre a SP500 do índice do dólar, e aí sim, tá, então amanhã, pessoal, tá, amanhã a gente vai ter então aqui a divulgação de alguns indicadores importantes, que é o CPI, né, deixa eu puxar aqui certinho, vai ser amanhã às 10h30 da manhã a gente vai ter aqui o Core CPI, que é o que o Banco Central Americano, o Fed, lá vai estar de olho, né, então a gente vai ter que acompanhar se isso aqui for acima, né, se for 0.4 para cima aqui, pessoal, né, ou até 0.3, os mercados não podem, podem não ficarem, não ficar muito felizes aqui, de fato, a gente tem uma derrapada aí do SP500 e uma subida do XY, né, caso esse valor aqui seja baixo, os mercados já podem, né, talvez comemorar, tá, e eles estão sim, de fato, aí dá a entender que o mercado tá buscando, né, notícias para poder comemorar, né, a gente teve muitas correções aí, a SP500 já deu uma boa recuperada aí, subiu bastante, mas o mercado tá esperando uma inflexão aí na inflação, mostrando que as políticas monetárias do Banco Central Americano estão surgindo defeito, né, só que na minha opinião, as coisas estão tão longe ainda de melhorar, tá, pessoal, eu acho que não vai melhorar tão simples assim, vai ter que, o aperto monetário vai ter que ficar aí por mais tempo, é como eu estou enxergando, tá, mas vai ser um indicador importante para a gente acompanhar amanhã, então se sair acima, com certeza a gente vai ter dump aí para o mercado, dump para a SP500 e a gente vai ver o Bitcoin aí de novo testar a região dos 15 mil dólares, né, 16 mil, 16 mil para baixo, no caso, se sair acima a gente pode ver o Bitcoin subindo, sim, até a região aí dos 18 mil dólares, é possível acontecer, tá, então esse indicador importante, amanhã também a gente vai ter, na quarta-feira, desculpa, a gente vai ter aqui então a fala aí do Banco Central aí do Paulo, né, então vai ser, se não me engano, às 4 horas da tarde aqui, às 4 e meia, e vou estar aqui com vocês acompanhando com certeza juntos, né, não sei se vai ser ao vivo, vou avisar para vocês ali no Telegram sobre o que eu vou fazer, mas essa semana promete, daí no dia seguinte, aqui na quinta-feira, ó, vamos ver aqui na quinta-feira, vai sair aqui, ó, quinta-feira vai ter também os pedidos iniciais sobre seguro-desemprego, então, é outro indicador que tem, que vai gerar muita volatilidade, então, terça, quarta e quinta, pessoal, vai ser muita loucura nos mercados aí, eu aconselho que vocês ficarem bem conservadores nos três de vocês, tá, tomar cuidado com muita alavancagem, não faça alavancagem aí, é, porque realmente vai ser, vai ser extremamente complicado aí, na minha opinião, os, os mercados nesses próximos dias, daí na sexta-feira a gente vai ter, de fato, aí quinta-feira a gente pode ter uma, uma, final de quinta-feira a gente pode ter uma visão geral do que que foi falado e poder se posicionar melhor no mercado, então, tô sendo bem conservador com meus trades aqui agora, tá, com os tops longs aí, sem usar a alavancagem pra eu poder, né, aproveitar aí esses movimentos também, que obviamente vai dar oportunidade, na minha opinião, tá, então, o, a SP500, se puxar o gráfico da SP500 rapidamente, tá subindo aqui agora, nesse momento, né, mas, de novo, já tivemos resistência nessas regiões de Fibonacci, nessas regiões aqui dos 50%, né, então, pra mim, honestamente, pessoal, não vejo muito a SP500 subindo além aqui dessa zona aqui dos 4.025 pontos aqui, tá, acho que vai ser difícil, eu estou prevendo aqui mais queda pra SP500 e eu acredito sim, honestamente, falando pra vocês com toda humildade aqui, acredito que a gente vai perder, a SP500 vai perder em algum momento esse fundo aqui dos 3.500 pontos, tá, é o que eu estou apostando aí pro mercado, só que pra isso, pra isso, obviamente, vai demorar um tempinho aqui pra andar e, enfim, eu não acredito que a gente vai romper essas linhas aqui pra cima, voltar a subir, enfim, entrar no bull market porque o Banco Central vai diminuir o aperto monetário, vai diminuir o aumento de taxa de juros, tá, acho que longe disso acontecer, tem muita água pra rolar, na minha opinião, tá, o DXY, ele acabou não ainda revertendo o que eu comentei pra vocês, mas pra mim, sim, a gente tá formando aqui já um fundinho local aqui e a gente vai buscar regiões mais acima, na minha opinião, é o que eu estou imaginando, então a minha perspectiva aí pros próximos dias é de notícias ruins, né, se me surpreender, realmente, o CPI me surpreender e sair abaixo, pode ser que o mercado comemore, daí eu vou ter que reavaliar aqui e me posicionar melhor aí, obviamente, né, a gente pode sim ver pump pro Bitcoin e possivelmente esses shorts que eu vou estar interessado em fazer nessas ondas de 17.400 ali, pode ser que eu cancele essas ordens ali, né, pra não correr o risco de ter que, né, ficar posicionado numa posição ruim e o Bitcoin buscar a casa dos 8 mil dólares, né. Então, vamos falar aqui agora sobre a manipulação aqui do Bitcoin, os pontos de liquidez, então ontem aqui pros membros do canal eu comentei dessa zona aqui próxima dos 16.950, tá, pessoal? Então aqui basicamente eu consegui fechar esse short que eu tava aqui praticamente no 0x0 nesse último alvo, eu peguei aqui, então, basicamente um ganho aqui de 1.4% aí e foi o que eu consegui fazer aqui nessa, nesse short, nesse último alvo que ficou pendente aí, né, mas eu tava aqui no 0x0, não quis sair nessa zona, deixei pra sair aqui nesses pontos de liquidez aqui abaixo, tá, então valeu a pena a paciência de ter esperado, né, e agora aqui nesse momento não tô interessado muito em me posicionar em shorts nessas zonas aqui, só se Bitcoin voltar a testar essa zona aqui aqui próxima dos 17.100, eu pretendo voltar a escalar shorts aos pouquinhos, tá, é o que eu estou aqui agora, então, de olho, depois a gente tem pontos de liquidação aqui na região 16.600 e pra baixo, tá, então pra mim o Bitcoin poderia sim, nesse diamante que tá formando aqui agora, buscar essas zonas mais abaixo, assim, acho que isso é bem possível de acontecer. Vamos olhar aqui o Highblock, então, os, vamos olhar aqui os pools, os hitmaps de liquidações aqui da Binance em 12 horas, que é importante a gente acompanhar, isso aqui é muito preciso, tá, galera, muito, é impressionante como isso aqui funciona muito bem, quem tá acompanhando esse indicador aqui, eu altamente recomendo vocês a ficarem de olho nisso aqui, eu abro, começa amanhã aqui olhando isso aqui, tá, então bastante liquidez sendo formada nessa zona aqui de 18.850, então me dá a impressão que o Bitcoin vai voltar pra essa zona aqui que a gente tem, há uma região que vai ter, com certeza, demanda aqui, né, a gente interessado em comprar, e a resistência nessa zona aqui de 17.250 pra cima, né, mas pra cima eu não tô vendo tanta liquidez quanto pra baixo, então parece que 12 horas que mostra, no curto espaço de tempo, tem muita liquidez sendo formada nessa zona dos 16.850 dólares, né. Vamos olhar aqui agora o de Binance aqui, 7 dias, que é o que eu mais gosto de usar, então a gente tá entre duas regiões importantes aqui, ó, a gente pode dar uma olhada, que é a zona aqui dos 17.450, que a gente pode avaliar assim de entrar em shorts aqui nessas zonas mais pesado, e também aqui a zona dos 16.550, então essas são as duas zonas que a gente pode ficar de olho aqui, região pra gente ou realizar shorts, ou então começar a se expor mais longs, tá, é uma região que as baleias vão estar interessadas, obviamente, em realizar compras aqui, então isso aqui basicamente, pessoal, é oferta e demanda, tá, então demanda, demanda e oferta, desculpa, tá, demanda aqui embaixo, oferta aqui em cima, tá, pra vocês aqui mostrando, porque o Bitcoin, como ele é muito manipulado, esses pontos de liquidações aí é onde as baleias tentam buscar pra poder entrar e sair das suas posições, tá. Olhando aqui então o de um mês aqui na Binance, nada demais, mas essa região aqui de 17.500, formando liquidez, e depois aqui lá embaixo, nessa zona aqui dos 15.000 dólares pra baixo, então pra mim mostra, assim, que a chance maior de a gente ter esse movimento maior aqui, seria a pernada pra baixo aqui que eu tô enxergando, tá, é, infelizmente, tá, pessoal, mas pra isso eu quero ver o preço subindo pra poder buscar esse movimento, eu não quero shortar o Bitcoin de novo nessa região aqui dos 15, dos 16, 15.000 dólares, tá, eu quero realmente o preço subindo pra eu ver que realmente agora, sim, o Bitcoin, ele foi buscar uma região de oferta, tá, tem gente que vai, 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 as baleias querem ofertar Bitcoin aqui, vender Bitcoin essa região, pra isso eles podem forçar as liquidações aí das, dos, do varejo, né, basicamente como funciona, tá bom, galera? Só passar aqui então rapidamente no Kings Fisher aqui pra fechar, também tem aqui esses, esses mapas de liquidações aqui também da Binance, né, a gente pode ver que agora aqui está na região neutra, tá, então pra mim mostra que talvez compense aqui realmente os baleias jogarem preço pra baixo nesse momento, porque não vai ter muita gente em short ganhando, assim, tanto dinheiro como estava antes, tá, então esse delta aqui, que inclusive eu mostro no meu treinamento, quanto mais verdinho aqui, pessoal, basicamente significa que tem muito long que está ganhando grana, né, que está posicionado, que tem muito long que está de fato numa, numa, com a cabeça fora d'água, né, com o corpo fora d'água, então eu estou aqui feliz com o dinheiro posicionado, mas com pontos de liquidez, liquidações abaixo, então o mercado vai buscando esses pontos de liquidação, nesse momento a gente está na região neutra aqui, tá, então a gente pode ir pra qualquer lado, é o que está mostrando aqui nesses mapas de liquidações aqui da Binance, isso aqui é muito legal pra gente poder avaliar risco das nossas posições aí de longs e shorts, e eu vou estar também mostrando aqui nas análises e trades de altcoins pros membros aqui do canal, tá, esse aqui é um ponto que a gente vai estar sempre de olho aqui juntos, tá. Olhando aqui então, o Kings Fisher mostra aqui no curto prazo aqui, ó, liquidações nessas zonas de R$17.300 pra cima, né, e formando aqui abaixo nessa zona aqui dos R$15.500, né, então, enfim, tá, eu acho que a região aqui dos R$16.000 pode ser que o Bitcoin volta a buscar, mas tem que cuidar aqui porque a gente pode ter pump pra essa zona aqui, se a gente tiver pump aqui, essa região dos R$17.300 pra cima de novo, pessoal, na minha opinião eu vou estar interessado em escalar shorts aí, tá, é o que eu estou fazendo aqui agora nesse momento. Tá bom, galera, acho que basicamente é isso que eu tenho pra vocês, qualquer novidade eu volto aqui então, aqui no canal, tá, mas pros membros hoje à noite terão com certeza um update lá por volta das 8, 9 da noite, eu gosto de fazer o fechamento do dia aqui, né, e vai ter obviamente tutoriais, coisas que eu vou estar aqui gravando aqui, também lá no grupo Discord, não esqueça, eu atualizei aqui no Telegram, eu botei no Telegram inclusive o tutorial de como você pode participar do grupo Discord, se você já é membro do canal, se você tem um plano trader ou investidor, você pode participar do grupo VIP lá que eu estou montando, se você é VIP, né, se você já é um trader afiliado, não deixe participar do grupo VIP, todos os links então aqui abaixo na descrição. Então é isso, pessoal, a gente se vê em breve. Um abraço. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.